Olá a todo mundo, eu sou o professor Felipe, e dessa vez eu vou resolver com vocês uma questão de eletromagnetismo que caiu no exame unificado do segundo semestre de 2020. Aproveitando o momento, se você gosta de física, mas não conhece o meu canal no YouTube, o iFísica, te convido a dar uma acessada nele, o link para você encontrar o canal está na descrição. E, bom, lá no canal eu posto vídeos tanto de divulgação científica, quanto alguns vídeos mais técnicos, incluindo um curso completo de mecânica quântica com notação de Dirich. Um condutor neutro na forma de um caroço de feijão é posto em uma região do espaço onde há um campo elétrico uniforme é zero. Então, vamos desenhar aqui o nosso caroço de feijão, certo? E está colocado em uma região onde o campo é uniforme. Sei lá, imagina que o campo é zero para cá. Certo? Imagina que esse daqui seja o nosso é zero. A presença desse condutor gera contribuições adicionais ao campo elétrico, dando origem a um novo campo total é. Isso é claro por quê? Como a gente sabe, o condutor vai redistribuir suas cargas, certo? Se o campo está para cá, a gente sabe que essa parte daqui vai ficar mais negativa, essa parte daqui vai ficar mais positiva. Vai surgir um campo elétrico aqui no meio, certo? Que dentro do corpo vai ser exatamente igual a E0, de forma que a gente vai ter a blindagem eletrostática aqui no meio. Vocês devem se lembrar disso, certo? Mas quando a gente coloca, quando esse campo de fora induz essa separação de cargas, obviamente vai aparecer um campo gerado por esse cara, certo? Então vai aparecer um campo gerado exatamente pela distribuição que foi modificada desse condutor. que é esse campo total, que vai ser exatamente o campo E, mais o campo que eu desenhei em verde, vai dar exatamente aqui, digamos, esse nosso campo em vermelho daqui, que é o que ele chamou de E. Para regiões bem distantes do condutor, as contribuições adicionais devido ao condutor E menos E0 decaem com a distância R como? Então, quando ele coloca esse E menos E0, o que ele está querendo dizer? No caso, ele está querendo saber exatamente quanto que vale esse campo em verde, que é o campo gerado pela mudança de cargas aqui dentro desse condutor, ok? É isso que a questão está querendo saber. Então vamos lá, qual que é a ideia que a gente vai utilizar aqui? Primeiro de tudo, esse condutor, no início, ele é um condutor neutro, certo? O que significa ele ser um condutor neutro? Significa que a carga total desse cara é igual a zero. Isso é importante para a gente pelo seguinte, quando a gente vai determinar o potencial, isso é uma relação extremamente importante, quando a gente vai determinar o potencial de qualquer objeto no eletromagnetismo, esse potencial, se vocês se recordarem, para quem já usou o livro do Griffiths, existe um resultado que nos fala o seguinte, o potencial, você pode pegar o potencial de qualquer distribuição de cargas, qualquer uma, e escrever isso em uma expansão, então uma expansão de multipolo. Essa expansão de multipolo, ela te fala o quê? Fala que o campo gerado por qualquer distribuição, ele é um termo monopolo, mais um termo de dipolo, mais um termo de quadrupolo, mais um termo de octopolo e por aí vai. Qual que é a ideia por trás disso? A ideia por trás disso é que cada um desses caras decai de uma forma diferente, certo? Quando você vai analisar o potencial, a forma de decaimento de um potencial de monopolo, que é o potencial de uma carga, esse cara daqui é proporcional ao inverso da distância, 1 sobre R. O do dipolo é proporcional a 1 sobre R2. O do quadrupolo a 1 sobre R3 e por aí vai. A potência vai sempre aumentando, o decaimento vai ser sempre mais rápido. Por quê? Porque uma carga gera sempre mais campo e mais potencial do que um dipolo, certo? Enfim, a gente tem exatamente uma série aqui, uma série que a gente pode escrever o nosso potencial. Obviamente, esses termos aqui estão escritos em ordens de... Está escrito em ordens de grandeza. De grandeza, não. Esse cara daqui está escrito em ordem de decaimento, certo? Então, esse cara daqui tem uma contribuição maior do que esse cara para longas distâncias. Por quê? Porque 1 sobre R decai mais devagar do que 1 sobre R2, que decai mais devagar do que 1 sobre R3 e por aí vai. Quando ele pega aqui, olha, para regiões bem distantes, o que essa questão está falando para a gente é basicamente o seguinte, o potencial e, por consequência, o campo elétrico vai ser devido somente à contribuição do que tem o menor decaimento. Como a carga total é zero, não existem monopólos elétricos resultantes nesse cara. Então, esse termo daqui não existe, porque não tem carga resultante. Então, significa que o maior termo do potencial gerado por esse cara é um termo de dipolo, o que é natural, porque esse cara daqui é um dipolo elétrico, certo? Naturalmente. Porque ele naturalmente faz a polarização. O potencial do dipolo elétrico decai com 1 sobre R². Agora, o campo elétrico, ele não é menos o gradiente do potencial, certo? Se o potencial decai com 1 sobre R², quanto é que vai ser o gradiente desse cara? O gradiente desse cara vai ser proporcional a 1 sobre R³, certo? Que vai ser exatamente a letra C aqui no caso, que é o decaimento, enfim, desse campo para grandes distâncias, que é um decaimento do tipo de dipolo, ok? Essa é, então, a resposta dessa questão. Mas, bom, é basicamente isso. Se você gostou da resolução, não deixe de dar o seu gostei e de se inscrever no canal e ativar o sininho para sempre receber as notificações das próximas questões resolvidas aqui, ok? No mais, certo? Não deixe de comentar aqui o que você acha da resolução e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Obrigado.